Já está disponível o cadastro para pacientes acamados que necessitam de vacinação domiciliar. O paciente ou um responsável deve acessar o site da Prefeitura Municipal e preencher o cadastro. Essa mudança foi implementada este ano em substituição ao cadastro por telefone, utilizado anteriormente visando agilizar o processo e facilitar o trabalho das equipes de vigilância sanitária. A pessoa abre no site, tem um grande cadastro de vacinação no site. Aí vai fazer todo o cadastro e vai pedir o e-mail da pessoa, o nome completo, data de nascimento, CPF, rua, número, bairro, CEP e um ponto de referência. E também vai pedir o nome de alguém responsável e o telefone de alguém responsável se a pessoa for idosa. O que acontece é o seguinte, o bom é que as pessoas, quando forem se inscrever, estejam com seus documentos todos à mão. E ao final da inscrição não vai aparecer mensagem nenhuma, é só enviado e a gente vai acessar esses dados através do e-mail. O cadastro garante que o paciente entre na lista de prioridades da saúde para não precisar se deslocar as unidades de saúde. A lista atende a ordem de cadastramento. Os primeiros cadastrados serão os primeiros a serem atendidos. No momento do cadastramento não ocorre nenhuma confirmação, mas os dados são salvos no sistema da vigilância. Não tem nada confirmando a inscrição. Então, realizado aquele cadastro e enviado, ele chega até nós. Aí aqui a gente abre o e-mail e imprime a listagem, atualizada todos os dias. E a gente vai separar depois com as equipes, quando tiver a vacina, com as equipes de vacinação, o pessoal vai começar a ir nas casas. A gente não tem previsão ainda de quando vai iniciar, isso vai depender de quando chegar as doses. Mas assim que chegar, a gente já vai estar se organizando, separar por bairros, vai sempre priorizar aqueles que fizeram as inscrições primeiro. Não vamos passar nenhum, ninguém assim que fez a inscrição em janeiro, ficar atrás de quem fez lá em março. Então, à medida que vai chegando as inscrições, a gente já está imprimindo as listagens, já estamos organizando os roteiros. É importante lembrar que ainda não estão disponíveis as vacinas para a covid-19. Esse cadastramento decipado é para que a vigilância esteja organizada e comece a vacinação rapidamente, tão logo as doses cheguem à cidade. Quando tiver a vacina, a gente só organiza a equipe e sai fazendo no domicílio. Quando começar efetivamente a vacinação para a população, a gente vai divulgar e vai divulgar que vai começar a ir nos domicílios. Mas é bom já ir adiantando o cadastro para a gente ter uma ideia do número de pessoas que necessitam desse cadastro, dessa vacinação no domicílio. Até porque a gente tem que prever pessoas para formar as equipes que vão até o domicílio.